Você que... Ô, vamos trazer o Nego do Borel? Eu não tô nem brincando, eu quero muito trazer ele ou as dois safadão? Oi gente, minha nova Valentina é a Chuz e a gente tá aqui pra mais um episódio da nossa nova temporada Cozinhando com Amigos O convidado de hoje é uma pessoa super especial que vocês, tenho certeza que conhecem e gostam bastante Vem pra cá Bom, parece que o nosso convidado não veio é o nosso convidado super especial então a gente vai trazer uma pessoa, nossa, melhor ainda assim que vocês não sabem como ele é chato de manhã jogando videogame Nem não Vem cá, Oliver Oi gente Nossa, que animação A gente vai fazer hoje uma receita e eu queria fazer uma pergunta que as suas perguntas... Uma pergunta que as pessoas falam, não tá muito certo isso Você gosta de cozinhar? Não Mas você se preparou pra vir cozinhar, né? Não, eu tô jogando videogame até agora Tá, mas a gente vai fazer então uma... Nossa, eu não consigo, eu tô com a... Ah, como chama? O tique do Pedro Henrique de bater palma toda hora Bom, mas hoje a gente vai fazer uma receita muito boa que eu tenho certeza que você vai gostar Então a gente vai começar fazendo caldo Você sabe fazer caldo? Não É bem fácil, é tipo água, legumes e só vai Ah, tá Então você sabe fazer caldo, vamos lá Bom, a gente vai colocar esse caldinho pra ferver Você quer fazer os aspargos ou presunto cru? Eu prefiro aspargos Pega um aspargo Tudo bem Tá, coloca uma mão em cada ponto Agora faz força pra baixo Essa parte mais perto da cabeça é a parte que tá boa Essa daqui é a parte que tá muito dura pra cozinhar e pra ir no nosso risoto Então você separa e vai fazendo isso com todos os aspargos Enquanto ele vai fazendo isso, a gente vai rasgando o presunto cru E também é bem fácil A gente vai pegar também os talos de aspargo e colocar junto do nosso caldo Colocamos o azeite Deixa ele dar aquela esquentadinha básica Coloca a cebola Cuidado com a panela Que é certinho Hum, cheio, bom Agora a gente vai adicionar o arroz arbóreo Que é um arroz maiorzinho Que é pra risoto Vai, pode colocar aqui Agora a gente vai dar uma refogadinha no arroz Agora a gente vai adicionar duas conchinhas de caldo Ó, Oliver, por que você não tem canal no YouTube? Porque eu não quero Se você fosse ter um canal no YouTube, tipo, se você fosse obrigado assim Sobre o que seria? Vlog e gameplay Agora a gente tá vendo que já deu uma secadinha no caldo Adicionar mais uma concha Tem que ficar mexendo sem parar o risoto pra soltar o amido E ele engrossar bem Então agora a gente vai colocar um pouco de sal, pimenta E mais um pouquinho de caldo E você que ainda não se inscreveu no canal Dá like e ativa o sininho Pra você receber todas as notificações dos vídeos Quando o arroz estiver mais cozidinho A gente adiciona os aspargos A cabeça a gente deixou inteira E o, sei lá, o corpinho dele A gente cortou E vai adicionando caldo Porque senão ele vai começar a grudar no fundo E é o caldo que faz o arroz cozinhar Não é, tipo, só colocar na panela Tem que ir adicionando caldo Então quanto mais caldo você adicionar Mais cozido seu arroz vai ficar Agora a gente vai adicionar um pouquinho de queijo parmesão ralado Agora que o queijo derreteu a gente vai adicionar um pouco de vinho branco Olha, criança pode comer assim essa receita Porque quando o vinho vai no forno O álcool evapora Então não tem nenhum problema O vinho começar a sumir E o arroz ficar um pouquinho mais sequinho Pra gente continuar a nossa receita Tirou do fogo No caso a gente desligou Adiciona a salsinha Um pouco de cebolinha também Tudo isso com o fogo desligado Pra não perder a crocância Dá uma meridinha marota Adiciona também metade do presunto que a gente picou Aqui no meio Ficar uma delícia Delícia Muito bom, gente Recomendo O óleo é a pessoa mais fresca pra comida que existe Se ele tá comendo é que tá bom Então, gente, esse foi o vídeo Deixa o seu like Se inscreve Ativa o sininho pra receber as notificações E é isso Tchau Beijo Tchau 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 Eu tenho isso também